O Fim Dolix A vida é um mendigo bêbado Que estende a mão À sua própria sombra Dormimos o universo e a extensa massa A confusão das coisas nos enlaça Sonhos e a ébria confluência humana Vazia e coa-se de raça em raça Há o gozo cegador e o gozo é esta Ora ao vinho bebemos porque é festa Ora ao vinho bebemos porque há dor Mas de um e de outro vinho nada resta O fim do longo e inútil dia em sombra A mesma esperança que não deu se escombra Prolíquia, se a vida é um mendigo bêbado Que estende a mão à sua própria sombra Dormimos o universo, a extensa massa Da confusão das coisas nos enlaça Sonhos e a ébria confluência humana Vazia e coa-se de raça em raça Há o gozo cegador e o gozo é esta Ora ao vinho bebemos porque é festa Ora ao vinho bebemos porque é festa Mas de um e de outro vinho nada resta Há o gozo cegador e a torre é esta Ora ao vinho bebemos porque é festa Ora ao vinho bebemos porque é dor Mas de um e de outro vinho nada resta Muito obrigado Obrigada